Asfalto precário e buracos se incomodam moradores da rua Arquimeu Dias Moreira. Essa rua fica no Adelino Simeone. Vamos pra lá ao vivo com o nosso link. Rafael Aguiar tem mais informações. Tá perigoso então pra pedestres e motoristas aí. Boa noite, Rafael. Exatamente, Posse. Tá muito perigoso. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham aí nossa segunda edição do Jornal da Clube. Como você mesmo disse, difícil ficar aqui na porta, na calçada, sentado, como o pessoal gosta de bater papo aqui à noite, porque o buraco já, os buracos já tomam conta da via. O asfalto fica velho e aí é aquela velha história que a gente sabe muito bem, né? Vem a chuva e vai levando parte do asfalto, o asfalto vai soltando, as pedras ficam soltas, o caminhão passa, o carro passa e aí a situação fica muito difícil. Os moradores afirmam que já chamaram a prefeitura, o setor responsável, mas até agora nada foi feito. Eu estou aqui com o Gilson, que mora há 32 anos aqui nesse bairro, nunca vi uma situação como essa, difícil ficar nessa situação, né Gilson? Boa noite. Boa noite. Muito difícil, realmente. O problema são os moradores, pedras são projetadas, danificando veículos, então é bem difícil. E não dá pra ficar tranquilo aqui mais, né? Geralmente no final de semana a gente senta aqui fora, mas o risco é grande. Quer dizer, precisa realmente de um asfalto novo, né? Sem dúvida. Isso já foi feito pedido várias vezes, mas... Outra coisa que precisaríamos aqui, seria uma mão única nessa rua. Porque o tráfico de caminhão aqui é muito grande. Exatamente. O serviço tapa buraco, passa por aqui, às vezes ou não? Olha, cada cinco anos passa uma vez. É raro, viu? Tá certo. Obrigado pela sua participação, Gilson. A gente percebe, inclusive, aqui algumas pessoas atrás e fica difícil, né? Ficar aqui na calçada. A prefeitura já foi avisada, disse que o local vai ser vistoriado, avaliado e que os serviços necessários serão feitos posteriormente e serão tomadas as providências aí para o reparo. Vamos ver se esse serviço vai sair, né Paulo Posse? É isso aí. Obrigado ao Gilson, morador da rua Arquimel Dias Moreira, recebendo o nosso link hoje no Adelino Simeone. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa.